Eu olhava o corpo da minha mãe no beco, eu não conseguia enxergar. Sabe que eu sentia uma dor tão profunda, que você não respira, não grita e não chora. A gente fica ali parado sem entender o que tá se passando. Parece que aquela merda não tá acontecendo com você. Me enterrei com dignidade. Daí prometi pra mim mesmo criar meus irmãos. Tive que entrar pro corre, não teve jeito. Tive que entrar pro corre, não teve jeito.